Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de Skyrim, então já sabem, deixa o like, curta o vídeo, deixa comentários também, eu sei que vocês curtem pra caramba Skyrim aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, aproveita também e ativa as notificações pra você receber os avisos de vídeos novos e receber também os avisos das nossas lives, pois vocês sabem, esses vídeos aqui são gravados ao vivo, todas as noites, por volta das 8 horas, 8 e meia da noite, a gente tá começando uma livezera topper aqui no canal para gravar e jogar-lhes os melhores joguinhos do Budo, os piores também, mas vamos lá. Então, cara, é o seguinte, a gente completou uma sequência de missões, meio que missões principais. Eu acho que tá na hora da gente pisar um pouco no freio e... Vamos focar agora um pouquinho nas sidequests. A gente tem muita coisa pra fazer. Vamos lá. Vamos localizar aqui os restos da reida. Se eu não me engano... Pera aí. Essas quests aqui... São quests... Deixa eu só confirmar. Lá perto dos Greybeards, quer ver? Exatamente. Então, vamos começar por aqui. Vamos continuar o fluxo do jogo, porque a gente parou o game para conseguir o Fuso Rodar. E agora a gente tem o Fuso Rodar. E eu ainda não tô muito acostumado com o Fuso Rodar, porque o Fuso Rodar é com... O Grito. Caralho. Olha isso, velho. Puta aí ainda, meu querido. Tem quanto tempo que eu deixei você desse jeito? Ah, o que aconteceu? Eita. Não sei, cara. O que você acha que aconteceu? Você parece um pouco... Piqued. Você está seguro que você não deveria estar em casa, no chão? Passeando os Axos. O clínico traz suprimentos de comida para eles uma vez em algumas semanas, quando o vento permite. Além disso, eles parecem um monte de quieto. Não sei muito sobre eles. Então, eu ainda não me acostumei com o Fuso Rodar, com a voz do Kajit. Do Kajit. Quer ver? É diferente. Aquele Fuso Rodar do humano, tá ligado? Pô, atirei o cara da posição. Ele estava tão arrumadinho naquele jeito, que eu vou carregar o save, velho. F9, né? Por que o cara estava todo assim? Eu vou deixar ele daquele jeito lá, que ele vai ser o nosso monumento. Toda vez que a gente passar por aqui, ele vai estar daquele jeito. Eita, eu acho que eu carreguei o save muito errado. Ah, peraí, 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 peraí. Esse aqui que a gente... Arcai é o deus dos enterros e dos rituais fúnebres. Pro Scredo, hein? Vamos lá. Então, continuando. Vamos carregar aqui o nosso quest log. Journal. Então, a gente vai... Isso. Perfeito, tá? Do jeito que a gente tinha deixado. Cadê? Cadê? Olha, o que aconteceu? O que aconteceu? É uma das ruínas antiguas? Eu sou arqueiro Eu sou bandido, eu sou ladino Eu sou um ladrão A gente tinha colocado uma regra no Pantro que dizia que quando fosse a noite ele iria virar um ladrão Mas como a gente está dentro de uma dungeon Tudo bem Pode deixar pra lá agora Por enquanto Eita, tá quitado por quem? Ih, carai Deixa esse lugar Deixa 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 Toma aí No Caraca, meu irmão, sumiu Volta aqui, fantasma maldito Caraca, dei 3 fechadas no fantasminha, camarada ali Caraca, será que vai dar alguma coisa depois? Ah, pera aí, eu peguei um elmo Hum Hum, era pra ter esvaziado a minha bag Vacilei Vamos colocar aqui, o tempo dos gritos é reduzido em 20% Ok Ah Canal de prata Guarda Escudo nos escudos Agora tem um elmo Cara, tem muito item pra gente vender, hein Olá Não, ah, elmo da guarda Não adiciona nada Elmo de escamas com chifrinho Dá mais 2 de defesa E ele é uma armadura leve Eu volto usando armaduras leves Porque Eu sou um Arqueiro, né, cara? Rapaz, a gente tem muito item pra Guardar a máscara do botinho Ah Amarra pesada Vambora Atenção Isso aqui vai dar uma treta Vai soltar O urinho ali mesmo Eu já tô vendo, ó Opa, já acertamos de primeira? Não, claro que não Fica aí, hein Hum, não, não é bem isso Aê Aê Boa Aqui tá fechado, mas tem uma correntinha aqui Escreitinho Vamos abrir essa porta Será que é mesmo, velho? A gente nunca mais abriu nada, então Vamos adentrar Oi Oi Quebrou Era aprendiz Eu quebrei a... Ué, doido Aê Hum Beleza Passamos de nível Passamos de nível Passamos de nível Eu preciso Abrir aqui A build Pera aí, galera Tem outra armadilha ali, tá vendo? Ó O cara é safo, meu irmão Que é O Legolas Ó Tem umas flechinhas Passamos de magia Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vai Carregou a build Regular builds Ah Ah Eita Não salvou, cara? Não acredito, velho Minha build Minha build não tá salva aqui Cara, não tô acreditando, velho Deixa eu ver que perks Ah Apareceu Que susto Ai Vamos lá, deixa eu abrir aqui Eita Cliquei no negócio errado Tomara que não abra o programa Miss click, miss click Eu sou o mestre do miss click Vamos lá Ih, abriu Tô dizendo Tá abrindo o programinha aqui de Vamos lá Vigor Nosso personagem é muito foco em vigor Por conta do Por conta do Daquela mira Deixa eu fechar isso aqui Ah, e vamos ver aqui a nossa Nossa, a gente tem 3 pontos disponíveis Eu não tinha nem reparado Vamos ver como é que a gente tá, né? Então, primeiro A gente é arqueiro Coração Então deixa eu ver como é que tá a nossa arquearia Alquimia Arquearia, a gente já gastou A gente já tem 46 pontos Caraca, não fechou essa bagaça, velho? Pronto Então vamos lá Arquearia A gente tem 46 pontos Gastos Deixa eu ver onde foi que a gente já gastou esses pontos Aqui a gente tem que colocar Já dá pra gente colocar mais aqui, hein? Já dá pra gente colocar a ponta aqui Ahn Ahn Acá já tá fechado Já tá fechado Só que requer 60 Mão firme Ahn Ao utilizar zoom Com o arco Com o arco Diminui o tempo em 50% Beleza Certo crítico Critical shot Já tá, a gente não vai botar mais ponto em critical shot Ahn Ahn Agora tem esse aqui É que é 50 A gente tá quase lá Tá bom Bom, a gente vai ter que botar ponto em tudo Aqui Certo? Então A gente já A gente pode colocar Porque aqui vai ser 5 pontos mesmo Pelo que eu tô pesquisando aqui Eu tô olhando aqui Pufft Então a gente já pode dar esse upgrade E aí fica 60 Tudo agora É pra 60 É pra 60 Então vai demorar pra gente voltar aqui Ahn Tiro poderoso Tiro poderoso Ahn Requer 50 É, tiro poderoso Requer 50 A gente vai passar aqui depois Vamos dar aquele alt tab gostoso Próximo É Light armor Vamos ver como é que a gente tá aqui de light armor É outro fator importante para a noise Ah, papapá Que minha ilusão Armadura Armadura pesada Armadura leve tava do lado de arquearia 23 Cara A gente não gastou ponto nenhum Cara Isso aqui E a gente vai Pegar tudo Tem 2 pontos Vamos lá Sob medida Ainda não Pronto Fechou Beleza Então agora que nosso personagem está bonito Nós podemos voltar A nossa programação Normal Ah Edivan Santos E aí, cara Curtiu o papai de parede? Maneiro, né? O Vitor B tá aí também Pois é Pensou a mesma coisa? Então vamos lá Pulou aqui Vamos continuar aqui a nossa exploração O que foi isso? Porra, não acredito que eu caí na armadilha, velho Logo eu Menino safo Garoto sagaz Boa Tem duas portas de ferro, hein? Opa, só que essa aqui tá com a armadilha aí, menino safo Garoto sagaz Ó Apenso Chuuu Ah, que bonito Beleza Olha o fantasma eita caraca tá um pouco alto o jogo agora que eu reparei quando ele dá um fuso da estoura tudo cara vou dar uma baixada aqui pronto e com 5 decibéis beleza e aí o zephiroth vai pegar aqui a pausão do fantasma e vir aqui do beleza casu dinheiro você meu querido obrigado tem uma coisinha aqui no chão olha aí o firmamento magia do céu assim a gente poderia parar para ler todos os livros claro que poderia mas aí também nós iremos ficar aqui para o resto das nossas vidas coisa que eu não pretendo fazer por enquanto então segue o baba ok a gente não tem o a gente não tem a garra vambora ah tá lembrei a garra a gente pega quando entrega a missão do fantasma não essa porra tá fechada não o lídia ajude aí porra lídia tomar Tomei as palavras Peraí, rapaz Abriu, abriu Abriu, pronto, beleza E você, querido? Tem alguma coisa aí pra mim? Valeu Rafael Fronza, boa noite E aí, cara, beleza? Então, vamos lá O que é que a gente vai fazer agora? Vamos entregar O A missão aqui Ah, deixa eu ver como é que o meu personagem ficou com Caraca, maluco Ficou animal, hein? Vamos de chifrinho Que grande É, ficou maneiro, velho Puxou de bola A gente vai entregar o A missão Coletadeira Boa noite Então, fella, eu encontrei isso aqui E aí E aí, ele me dá a garra Se você está indo para o monestero Se você está indo para o monestero Seja o seu passo É um longo caminho abaixo Espera aí, galera Vou fazer uma coisa por mim aqui Porque eu já vi que Quando eu jogo Skyrim Ele dá um bugzinho aqui Que eu não consigo acompanhar vocês direito Vou deixar carregando aqui do celular Para poder Ver o que está rolando no canal, né? Agora não se esqueçam de dar o like no vídeo Comentário Essas paradas Já sabe, né? Coisa aí de praxe Oh, meu Deus Pronto Vambora Agora a gente pode entrar lá no Naquela dungeon É de onde é a saída Caraca, estou perdidaço Aquele atalhozinho Descer aqui Pega para cá E vai para lá Está para o outro lado Agora a gente vai para cá Boa Comentário Vários A garra da safira Essa aqui, né? Então vamos lá Silêncio dos Inocentes Corujinha e Lobinho Então vamos lá Vamos mandar aqui um Silêncio dos Inocentes Cadê? Isso Corujinha e Lobinho GG Já foi, pai Moleza Agora a gente ativa o modo Stealth Taca o arco Que não é isso Vamos nessa Eu realmente não lembro Quais são Eu já joguei nessa dungeon Algumas vezes Mas eu realmente não lembro O que acontece nela Tipo, agora vai levantar Alguns difuntos Um, dois, três, três e Nada Não, né? Acho que na hora que eu mexi Naquele livro ali Ou não Droga, 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 droga Sai daí, Linha Ai, atrás eu vi! Caraca Foi no seu olho, meu irmão Foi pra onde? Volta aqui, querido Toma! Cara, é muito maneiro jogar esse jogo de arco, velho Pronto, acabou GG GG easy Vamos só Vou pegar aqui Nossa Recompensa Só tem flecha pra cacete Vou pegar aquele livrinho logo Toma de alguma coisa Oxi! E você, champs? Qual foi? Tá assim Todo caidinho E tal Vou pegar aqui o livro Ah não, já peguei Então vamos abrir aqui agora Essa porta Inhola Deixa eu ver Ah Olha o Hope Light Dizendo que já tem mil horas Skyrim Rapaz Eu pensei que eu tinha mais horas Eu tô com 150 horas só de Skyrim E nunca zerei Porque eu sempre Eu tenho um mau hábito de começar a jogar um personagem Quando eu chego no nível 15, 20 Eu começo um outro Porém Esse personagem aqui O Pantro É um ladinho no arqueiro O Kajit Ó um arqueiro ladinho na verdade Opa Aí, tudo bom? É Meio que Ele tá meio carismático Então provavelmente com ele eu vou levar o jogo até o final Eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra chegar no fim Porque a gente tá jogando esse aqui Meio de Meio que em forma de seriado Com temporadas e episódios fixos Quer dizer Eu vou tentar fazer com episódio fixo, né Tipo Vamos jogar Se eu não me engano Já tem A gente já tá com 12, 13 episódios dessa série E a gente deve ir Pelo menos essa temporada Vai até 20, 25 episódios Aí eu dou um tempinho De algumas semanas Aí depois eu volto a gravar E aí a gente faz mais uns 20 episódios Ou seja O Skyrim vai durar bastante aqui no canal Até porque Como você mesmo falou aí O Deu do Scroll 6 Vai demorar pra caramba De sair Então é bom que a gente Consegue manter o canal Bem ativo Com o Skyrim Opa, esse aqui é mestre, hein Então vamos lá Concentração Calma O mestre é foda Vamos lá Tenho 34 gasuras É aqui, hein Senti Senti uma molemolência aqui O negócio que é mestre, né Ah, não Talvez não Oh, jarabiraca Calma É aqui Agora é acertar Ah, 24 Porra É aqui mesmo Porra Já tô começando a duvidar do meu Sabia Billy Knive aqui Opa Sua mãe é aquela bêbada Opa, aí é foda Ah Cara, se aqui dentro não tiver nada útil Eu vou ficar muito pistola Não vou ficar pistola não Mas Vou ficar chateadinho Bom, ainda bem Eu salvei antes Salvei antes Salvei antes Então Como Ah é Tem um lance No controle vibra E ele dá Dá dica Na vibração Nem Não sabia, cara Aqui é no olhômetro mesmo Ei Só assim, tá ligado Vamos lá Brasileira dos anões Não sei o que Hum, bonito Agora as armas Aqui é pra ferreiro, hein Ourinho Não Vamos lá Puta, fodeu Sabia que isso ia acontecer, cara Lydia Caraca Agora eu vou prestar atenção Cadê a Lydia 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 Olha aí Como é se tá paradinha aqui, minha querida Vamos trocar ideia Vamos trocar ideia Vamos trocar coisas Eu estou à sua comandade Oh, sim Então vamos lá, hein Tiana Navas Tienvranvas Livrulhas Vário Lhas Toma Ei, clássico É nessas horas que a gente vai ter que, infelizmente, utilizar um glitchzinho Pra poder facilitar a nossa vida aqui E senão a gente não vai conseguir jogar Toma de dragão E os ossos Beleza Agora você Você mesmo Tá toda aí, serelepe, bonitona Preciso que você faça algo Tudo bem, o que é? O que é? O que você precisa? Eu preciso que você Pegue isso Ok, got it Aquilo ali Ok, got it Aquele outro Lá Lá Ok, got it Pega então, minha filha Ok, got it Então você é caro e vai ser útil pra caramba depois Ok, got it Aqui também Ok, got it Aquele lá também Pega, filho Ok, got it Pronto Muito obrigado Não, não, tá ótimo Vamos lá Vamos trabalhar agora Ah, vibração no controle Putz, aí realmente fica mais fácil mesmo Então Já tô jogando no modo hard aqui Opa, olha só Tafadeza oculta Alguém Eita, lascou Matei Não sei como Mas morreu E eu tive alguma coisa a ver com isso Não sei o que Mas ele veio a óbito Caraca, agora eu tô lembrando Essa dungeon é um pouco grande Terminando essa dungeon aqui A gente tem que dar uma Dar uma visitada nas cidades Pra poder esvaziar a bag Porque a gente tá muito cheio Oi, oi, oi Estamos sendo vistos Ah, nossa Eita, é agora Câmera lenta Uuuu Iá, que lindo Pô, foi bonito, né Pra falar sério, cara Nossa Dá pra fazer de novo É, não funcionou duas vezes não O negócio que a gente detonou os bichos aqui Como é que a gente vai pegar o loot Ó de osso Flechinha Vamo, vamo Vamo pelos Pelos tóraxes aqui, né Pela caixa tóraxica Pegar o loot Eu preciso dessas flechas Opa, a metista também gosta Pronto Cara, agora eu acho que a gente não vai ter problema A gente tá com 168 flechas No começo do jogo No começo do jogo a gente tava tendo problema Acho que agora a gente não vai ter mais não É muita flecha E se eu não me engano Já aprendi a fazer flechas Então isso não vai ser realmente um problema Menina Ixi, são dois Pra aí, doido Isso, Biscate Fica na frente mesmo O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá maluca Lidia Gosto muito de você Mas tu tá de sacanagem com minha cara Vambora Olha 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 Vem Bora, satanás O cara não quis ativar a armadilha Armaria Armadilha da Fumose Não ia adiantar muito não Caraca Arrancou o rabo Do gato agora Mais flash Olha só o que a gente tem ali Nem levantou Ficou ali Do jeito que tava Ficou Lindo Beleza Eita Nois Tô gritando Tá acontecendo alguma coisa aqui atrás O cara ali já tá lascada Ô, tadinha Para filho Me devolve aí Tem como Oh, mais 20 flechas Que lindo Tá cheio de arteiro aqui Tá ótimo pra mim Olha Peraí Peraí Ah, isso aqui é da Portinhola Essa armadilha é um saco O cara Tira um dano Deu ruim Virou as costas Deu ruim Virou as costas Vida, cara Cabe do túmulo Espada vinculada Muito boa Essa magia Pena que eu não vou usar Ou agora Uma magia Que seria legal Para mim Não, acho que não seria legal O lance do arco Vinculado O arco etéreo Talvez seria uma boa Não sei Nossa Essa dungeon é muito grande Olha ela aí Caraca Dá pra passar um veloz Essa aqui, querido É porque eu sou um gato Será? Justificaria se fosse um lar Gato Tá com um gato? Ah, tem uma bolsa de moedas aqui 30 moedas Isso Putade, né? Uma pradinha Patiou Colhou Cachoeira Olha 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 Espada de ferro Grandes Merda Vamos lá Sempre mantendo a descrição Um puzzler Não me viu ainda Não me viu ainda Não me viu ainda Fica aí Pigou é vida Para quem quer ser arqueiro Então champs Me devolve esse Não, né? Quer devolver mesmo Miserável Então vamos lá Para a gente continuar aqui Nesse puzzle Eu me lembro bem Então nós precisamos de um Golfinho É isso aí É isso aí, querida Então aqui já vamos botar logo Golfinho Ahn Tordô Não Tira Passando Passaninho Passaninho Opa Já sabemos dois Vamo lá Aqui é passaninho E E Da paredezinha ali É golfinho É aqui Agora vamo ver qual é do meio A menina Obrigado Olha só Quem apareceu por aí Rapaz E aí Beleza? Vamo ver quem mais chegou aí Jim Winchester Chegou E aí, cara Beleza? Vamo lá E a cobrinha Suspeitei que fosse a cobrinha Calma Já tá na cobrinha Ou seja GG GG Ó Já tem um Um sabichão ali Então a gente pega e faz conta Sim Já foi Deitou, pai Deitou bonito Ó Na minha build Quer dizer, na build que eu meio que montei Ele não tá prevendo A gente aumentar o dano crítico De arco Mas eu acho que eu vou aumentar Ele falou que é só pra botar 2x Mas eu acho que Como a gente vai focar no arquearismo Acho que eu vou aumentar Eu vou aumentar com certeza Na paz de já A linha de nobre Tá tudo indo Ótimamente bem Ai Eu fui bem pro cantinho Sai daí, Lidia Caraca, meu irmão Chegou, foi tudo Na hora que eu vi a armadilha Eu pisei Aí eu fui bem pro lado dela Pra tomar aquela abraçada gostosa Aprendiz 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 é mole Tô aqui Fatiou Olhou pro lado Olhou pro outro Barra de ouro Vale mais do que dinheiro Ixi Indiana Jones, meu querido Assisti, hein Fora Fora Lidia Não faça isso Vou pegar aquele rapaz Pronto Muito obrigado Isso é defunto, hein Eu acho que isso é defunto Difunto não, né? É morto vivo Então... Acabou? Vambora O bom Uma coisa que eu sempre falo assim Do Skyrim Eu acho bem bacana É que Mesmo Mesmo Andando furtivo Ele anda rápido No modo furtivo Eu gosto disso Eita Festa aqui agora, hein Vamos ver se a gente tá bom meio de ar Eu também Tanto que eu vou salvar rapidamente aqui Ah Tens Uuuu 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 Tens Tens Furo Tens 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 oi Desligou a luz ali. Caraca. Apagou a luz da cabeça do cara, velho. Eita, esse cara... Olha, rapaz. É um... É uma obra de arte esse jogo. Eu não vou... Nossa. Uh! Que lindo! De novo, de novo, de novo, de novo. Caraca, o cara morreu com um tiro na coxa. Levanta, levanta, levanta. Errei. Matei. Fica aí mesmo, apontando pros outros, otário. Tá faltando um. Esse coleguinha aqui, ele tá meio zoadinho. Depois a gente conversa com ele. Mas tá faltando um. Ué! Ajoelhou? Oi, oi! Oi, oi, oi! Caiu. Foi boa, foi boa. Curti essa. O cara, tem muito de fundo. Ai! Que susto! Caceta, azul. Vai, enchei o saco. Porra, que susto, compadre. Eu só vi um tchim, tchim, tchim Vamos lá, vamos pegar o loot agora, né? É tanto de fundo que eu nem sei pra onde começar Ainda tem gente Eu sou primo! Isso aqui não é brincadeira não Tudo sabe nadar, queridão Aparentemente não, né? É assim que é minha humanidade E o cara ainda tem uma machada Beleza Essa foi boa, né? Não tem gente aqui? Não tem gente aqui? Ahá! Eu pensei que o Supremo, ele só iria Levantar do túmulo quando eu encostasse nele Ah, é por isso que eu tomei um sustinho Esse por aqui não tem nenhum... Sempre rola uma paradinha escondida aqui atrás, né? Sempre rola uma paradinha escondida aqui atrás, né? Eu decidi pular Eu decidi pular... Vou dar a volta Um... Eu decidi pular... Um... 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 Porra, poderia ter alguma coisa aqui pra mim, né, velho? Poder um trabalhão chegar aqui. Aqui é uma porta. Cara, isso aqui é uma porta, velho. Ou não? Hum. Tá bom, deixa que é. E o rumo aqui? Ó, 212, hein? 211 flechas. Dá pra fazer uma festinha de São João, não dá? 200 flechas? Dá. Dá pra acender uma pira olímpica. Nas olimpíadas. Olha o teto da parada, tio. Certamente tem alguma coisa aqui. Pra zoar com nossas vidas. Ah, tururururu. Errei. Eu errei. Ok. Não! Opa! Caraca! Eu não acredito que eu consegui enxergar isso aqui! Putz! Precisão além do alcance, meu querido! Deixa eu ver pra cá! Dê-me-se! Dê-me-se! Trânsito! Flores flores! Aumenta a Macia! A gente leva pra vender! Só pode haver um. Sou arqueiro, gosto muito de usar slow time no meu arco. E os slow time... É, não, cara. O slow ali, cara, é muito maneiro, velho. E falar que dá um, tipo, dá um charme danado quando você bota em câmera lenta pra mirar e tal, é muito maneiro. Então vamos nessa, acabamos por aqui. Ó, tem uma parada muito maneira ali, eu vou lá buscar, peraí. E ali é a saída, né? Então, com licença aí, Lidia, tem que fazer uma paradinha. Pulso do vendaval. Claymore Orc. Vou passar pra Lidia. Ah, não, é só isso não, tem dinheiro. Pronto, beleza. Eu acho que ela vai gostar da Claymore. Claymore Orc é uma espada muito bonita, velho. O arco é feio, mas a espada é muito maneiro. Eu vou ver se ela vai querer, né? Eu vou lá atrás de você. Eu estou em seu comandante. Então, tem uma espada show de bola aqui pra você, Lidia. Ela tá pesada, ela não vai querer não. Vamos continuar agora. A gente tem que esvaziar. Vambora. Alexandre, e aí, cara? Salve! E aí, cara? 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 Vamos embora. Tá? Oi? Oi? Tem um Auron aqui. Deixa eu voltar pra primeira pessoa. Realmente, jogando de arqueiro, tá me dando gosto de jogar em primeira pessoa. Porque, assim, eu acho que eu considero esse jogo, ele é jogado melhor de arqueiro e de mago, jogando em primeira pessoa. E quando você joga com personagens de melee, né? De atacar corpo a corpo, eu acho que ele funciona melhor em terceira pessoa. Não sei se vocês concordam comigo. Pronto. Chegamos aqui na saída. Por aqui. Yes. Agora sim, exploração, viagem. Quer dizer, depende da exploração. Normalmente, câmera de viagem, pra mim, tem que ser essa aqui aberta. É mais legal, pra gente poder ver o cenário. E como a gente tá jogando a versão Special Edition, né? Que é a versão que serve pra Xbox One e Playstation 4. E PC. A gente aproveita melhor o visual do jogo. Bom, fizemos a exploração. Na verdade, a gente tinha... A missão dessa dungeon, ela era só... Caraca, maluco! Mexeu alguma parada aqui. Ah, velho. Foi a sombra. Que susto. Era só matar o fantasminha, né? É... Era só matar o fantasminha, né?